E meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, o Cartola já está acabando, né? E sempre que o Cartola acaba, eu trago aqui no canal vídeos de mercado da bola. E eu queria já trazer um vídeo para vocês, que é sobre o possível substituto de Paolo Guerreiro. Então se você gosta de notícias do futebol brasileiro, já deixe logo seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Então pessoal, no próximo dia 30 de novembro, o atacante Paolo Guerreiro tem um julgamento marcado na Suíça para o caso do doping, que está envolvido e prepara uma forte defesa para não ser sancionado pela FIFA. Caso seja declarado culpado, o peruano não voltará ao Flamengo tão cedo. Já pensando nessa possibilidade, o rubro negro já buscou no mercado um eventual substituto para o Guerreiro, que estava prestes a renovar seu vínculo com o clube. E segundo o comentarista Fox Sports, Fábio Azevedo, o nome escolhido seria o Ricardo Golarte, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014. Segundo o Azevedo, o atacante tem mais um ano de contrato com o clube da China. E aos 26 anos, ainda teria interesse de poder vestir a camisa da seleção brasileira, sendo o rubro negro uma possível vitrine para isso. Então a notícia é essa aí pessoal, o Guerreiro sendo afastado do Flamengo tem interesse em trazer o Ricardo Golarte. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa transferência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa aquele like, se inscreva no canal. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima!